Eu não estou mais disponível pra lhe consolar E agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora não pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra reconciliar A Dilson Piala Brasil é sucesso nacional Diretamente de Porto é o Papaiá A Dilson Piala Mais uma, tem mais? Então canta!